E toda semana no Escritório Regia, Assessoria Empresarial, você tem uma dica, uma informação diferente. Cris, essa semana a gente vai falar de 2016, das mudanças do processo tributário. Exatamente, Viviane. Como vocês telespectadores da TV Shop podem observar, durante o ano de 2015, todo o processo que nós tivemos dentro dessa informação, que é o nosso objetivo, trazer ao empresário o conhecimento, Viviane, por conta de ter as tributações influência no seu custo tributário, eu levo hoje a seguinte informação. Preste atenção no comunicado 146 de 2015, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, trazendo as informações de que ST para os produtos e ST que saíram de alguns produtos. Cris, é muito importante todas as informações que a gente sempre passa para vocês. Vamos passar o endereço do Escritório Regia? Rua Genormeira, 1470. Telefone? 3224-3877. Escritório Regia, Assessoria Empresarial.